Música 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 As vésperas de um novo Brasil, nós estamos aqui na Asseminas, eu estou com o nosso Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, que faz parte também aqui dessa entidade que tanto soma para o desenvolvimento da nossa cidade, porque não do Estado. Mas hoje é mais uma edição, me corrijo se eu estou errado, é a 20ª edição do Prêmio Minas Desempenho Empresarial Melhores e Maiores Empresas. É isso, são 20 anos de premiação das melhores e maiores de Minas, mas coincide também com o 22º ano da realização do ranking das empresas mineiras, que é um estudo que compreende a análise de quase 4 mil balanços e demonstrações de resultados de empresas estabelecidas em Minas Gerais, que dá, fornece, concede a base para que se escolham essas melhores empresas. E nesse ano, coincidentemente também, o Mercado Comum alcançou seus 25 anos, que é uma revista mineira, dedicada a economia, finanças, negócios, e também tem várias outras áreas, desde, por exemplo, crônicas, literatura, gastronomia, vinhos, direito, etc, etc, etc. Então, é uma noite de premiação e de reconhecimento, não é isso? Sim, exatamente. Então, aqui hoje nós estamos premiando também as duas personalidades empresariais do ano. Quem são? Que é o Lindolfo Pauliello, presidente da Associação Comercial de Minas, e o Sérgio Leite, presidente da Uzi Minas. E também estamos premiando a empresa destaque do ano, que é a Uzi Minas. Que é duplamente. Exatamente. Literalmente, grande Sérgio, nós vamos falar com ele aqui. E é uma coincidência que poucas vezes ela ocorreu ao longo desses 20 anos. Parabéns a você. Muito obrigado. Eu acho que... Auditório novo aqui. Parabéns a todos nós, principalmente a essas empresas que, mesmo com essa enorme dificuldade que foi a economia mineira e a brasileira... Com essa apreensão pré-eleitoral. Exatamente. Apresentaram resultados positivos, deram lucro, contrataram gente, mudaram seus produtos com qualidade, com melhora, etc, etc, etc. Então, elas em primeiro lugar, e também os escolhidos como personalidade, é que merecem o grande destaque e os nossos parabéns especiais. Literalmente grande, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, o nome também é grande, parabéns aí. Tudo de bom para você. Obrigadão. A todos nós. Obrigadão, obrigado. 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 Você tem um dado novo, que você acabou aqui de conferir, dos bons resultados da Localiza. Eu queria que você passasse em primeira mão aqui para o meu telespectador. É o trimestre, é isso? Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores do seu programa. A Localiza vem cumprindo um ano maravilhoso novamente. A gente vem crescendo consecutivamente no longo dos últimos anos, mesmo com essa crise muito difícil que o país está enfrentando. E hoje a gente divulgou o resultado do terceiro tri do ano de 2018. E a gente teve mais uma vez um lucro sensacional. Batemos aí 139 milhões de lucro, com 30% de crescimento verso o ano passado. Então a gente está bastante feliz e é uma recompensa pelo trabalho muito forte que a Localiza vem fazendo, sempre focado em qualidade e trazendo muitas inovações para os nossos clientes. Isso a partir de Minas Gerais que é o Estado. Hoje o prêmio também passa exatamente, ou seja, a semente do prêmio de desenvolvimento passa por Minas Gerais. E é aqui que é a sede, uma sede que eu tive a oportunidade de conhecer junto com o nosso presidente Eugênio, que é um modelo de sustentabilidade e também de tecnologia. Isso é exatamente o norte de vocês, não? Tecnologia hoje abraçando o network aí com todo, muito mais do que o Brasil, não é? É verdade. Você falou da nossa sede, a nossa sede é um orgulho para a companhia, é um orgulho para os nossos colaboradores. Hoje a gente tem mais de 2 mil colaboradores na nossa sede aqui em Belo Horizonte. Nós nos tornamos uma companhia multinacional. Estamos presentes aí em outros países da América do Sul. Valorizando. No Brasil, é, e presente em todos os estados do Brasil, mas nunca perdemos a nossa origem mineira, temos muito orgulho disso. E a companhia é uma companhia que sempre inovou, né? O prédio é uma amostra disso, né? Totalmente tecnológico, voltado para a sustentabilidade. Mas o mais importante de tudo é que a gente continua também levando inovação para os nossos clientes. Esse ano nós lançamos novos produtos. Acabamos de lançar agora o Localiza Pass, que é o sem parar para os clientes poderem alugar o nosso carro e também vir com o produto que é a cancela automática, né? Para abrir as cancelas aí nas estradas. O Localiza Driver, que é uma parceria com o Uber. Enfim, a gente continua muito forte em inovação, que é uma forma que a Localiza tem de continuar levando benefícios para os seus clientes e crescendo. E também ganhou no capítulo vendas também, né? É, obviamente, né? Quando a gente presta um bom serviço de qualidade e traz inovação, a gente consegue, primeiro, reter o nosso cliente, que é a nossa principal preocupação, fazer com que o nosso cliente fique satisfeito. E, obviamente, trazer novos clientes, principalmente porque a categoria de aluguel de carro é uma categoria que ainda tem muito a crescer no Brasil. A gente hoje está inserido dentro de um contexto muito maior que é o contexto de mobilidade, é uma coisa que o brasileiro está aprendendo a falar, lá fora já se fala muito, né? É uma preocupação com a sustentabilidade também. E o nosso negócio está totalmente inserido dentro desse novo contexto. O reconhecimento dessa noite passa pela modéstia oral. Saúde, mais uma vez. Eu acho que já virou uma rotina na sua vida. Gera emoções esse reconhecimento? É que gerar, né, Madeira? Paulo, claro que gera, entendeu? Hoje em dia está muito difícil a gente empreender, a gente gerar emprego e imposto. O governo nos atrapalha demais. E, na hora que tem uma premiação, é um motivo de reconhecimento que a gente está no caminho certo, que a gente está trabalhando bem. E isso é muito gratificante. A novidade passa pelo APP, Vivendo e Aprendendo. Quem diria que nós aqui, eu na segunda idade e meia, eu sou mais velho que você, Madeira. Mas hoje aqui, a gente está vendo aí que você compra de casa. Como é que é o aplicativo aqui? Conta aqui para o nosso telespectador aqui. Hoje, na Araújo, nós criamos o Cric Retire. Você compra de casa, paga e você escolhe a loja que você vai retirar o produto. Ou você pode também... Você baixa o aplicativo no seu celular. Baixa o aplicativo no seu celular e ali você compra, paga no seu celular e vai na loja e pega o produto. Sem piloto, sem nada. Isso é rapidez, agilidade. E várias lojas, nós implantamos o box, onde que ali você tem a sua portinha, né? Ela abre na hora que você chega, automaticamente. Você pega o produto e vai embora. Agora, a Escolinha também, ela passa exatamente para a criação de uma network aí que não para, independente da crise que você bem situou aí, que o país passando ou não passando, mas aí na curva acelerando aí, né? Sim. São quantas unidades hoje? Situa e relembra aqui o telespectador aqui. Hoje, Araújo, tem 112 anos e hoje nós estamos com 220 lojas, né? Fora... Belo Horizonte? Belo Horizonte e no interior, né? A turma está trabalhando firme para cada vez implantar mais novidades. Dia 1º, eu estou indo para Israel, para ver o que tem de mais moderno lá, né? Para a gente chegar e trazer para os mineiros as últimas novidades dessa era digital. Só para fechar aqui, hoje são quantos empregados aqui, o Araújo, hoje? Hoje são 7 mil empregados. 7 mil empregados? Fora do centro de distribuição também, não? Não, incluindo o centro de distribuição. E fica onde? Fica em... Fica em Contagem, um centro de distribuição que nós fizemos para atender 650 novas lojas e todo automatizado e, além dos 7 mil empregados, é só de CMS. Nós estamos recolhendo por ano 180 milhões de reais. O futuro governador tem que rezar muito aqui para o Araújo. Parabéns para você e para toda a sua equipe aqui. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Um abraço. E parabéns pelo aniversário que foi... Não, foram 40 anos, não foi isso? 42. Um abraço. Obrigado. Estou conhecendo aqui o Yamada. O Yamada já morou em Belo Horizonte, está de volta aqui a nossa cenibra. E a cenibra é sinônimo de orgulho de mineiros. Mesmo porque ela hoje está muito além das nossas montanhas, muito além das gerais. É exatamente a celulose com qualidade pautada em sustentabilidade, é isso? Isso mesmo. A gente já está atuando na produção de celulose há 45 anos. 45. Sim. Aí, nosso produto está exportado para todo mundo. Todo mundo. Estados Unidos, Japão. Estados Unidos, Japão. Europa. A maior parte está na Europa. E também China. E aí, nosso produto está sendo utilizado para muitos usos. Agora, em Minas, vocês são quantas unidades em Minas Gerais? São quantos municípios, quantas cidades? 54 municípios. 54 cidades. A gente tem plantação de eucalipto, que é a matéria-prima de nosso produto. Aí está gerando 7 mil. O processamento, parte é feito aqui, parte no exterior, processamento da celulose? É processado aqui em Minas Gerais? Processado aqui em Minas Gerais. É cidade de Ipatim. Na verdade, é o Belo Oriente, tem uma fábrica celulosa, está produzindo. Quantos funcionários hoje? É 7 mil. 7 mil funcionários, repetindo. Sim. Isso atuando na área agrícola, no plantio e também no desenvolvimento do processo. E plantio e comercial também. Agora faz parte, exatamente, da missão de vocês a sustentabilidade, né? Está na ordem do dia, é isso? Nosso trabalho não pode ser só nós, né? Tem que ter um apoio de comunidade, então a gente tem que conviver com a comunidade. E vocês, então, têm toda uma interação com a comunidade, é isso? As cidades que têm a ação de vocês? Sim. E Minas, então, vocês contribuem muito para o desenvolvimento do nosso estado? Sim, assim que a gente espera, sim. Tem sido bom? Gosta da cidade? Gosta de Minas Gerais? Ótimo. É boa? Muito bom. Parabéns para você, para a sua equipe hoje e pelo prêmio aqui. São muitas emoções, pergunto a você. Muitas emoções hoje pelo prêmio reconhecimento do... Sim, muito orgulho. Parabéns para você. Obrigado. Música Vem aqui o Sérgio França, ele que é a cara da ProSegur. E você vem contextualizando hoje o que significa a ProSegur hoje, o conceito, não mais do que o conceito, mas a liderança dela hoje em termos de mercado de segurança. Cituo aqui o meu telespectador aqui. Perfeito. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. A ProSegur, com muita honra, ela vem fazendo a liderança muito forte no mercado de logística, de valores e segurança no país. Hoje a companhia, nós temos quase 50 mil funcionários, Paulo. Nós estamos entre os 10 maiores empregadores do país. Atingimos quase 80% dos municípios brasileiros. Temos mais de 100 filiais. Com esses grandes números de 1.800 caminhões, são todos números muito, muito grandiosos dentro do país. Com esses números grandiosos, a companhia consegue ter uma liderança, atender muito bem os nossos clientes, atender um cliente grande, médio e pequeno. E com isso a gente consegue realmente, mesmo nesse cenário duro aí no mercado, a gente consegue realmente buscar um crescimento ao longo do tempo e principalmente dentro desse ano. Agora, com isso, contextualizando essa demanda todo dia, cada vez mais investindo aí em tecnologia. Tecnologia. Nós estamos aí numa transformação digital muito grande. A companhia concede na Espanha e com atuação no país todo. A gente está fazendo uma revolução dentro da companhia, fazendo uma transformação digital muito grande, investindo muito também no mercado brasileiro. Esse ano, só para você ter uma ideia, nessa crise toda aí, a companhia já fez três aquisições esse ano de negócios diferentes dos negócios tradicionais, apostando principalmente na diversificação, na transformação digital e no modelo tecnológico bem diferenciado. Estamos apostando muito no país. Esse reconhecimento hoje, esse prêmio aqui do Mercado Comum, ele passa também pela atuação de vocês em Minas Gerais. O que significa esse estado para vocês? Garimpando cada vez mais. Claro, claro. Minas Gerais, para a gente, além de ser, digamos, quase que o berço da companhia aqui no Brasil, nós fizemos grandes aquisições aqui em Minas no início da nossa trajetória aqui no país. Então, em Minas Gerais, a gente tem um carinho muito grande. A sede jurídica da companhia ainda é em Minas Gerais, a gente permanece e vamos permanecer com isso em Minas Gerais durante um tempo. Então, a gente tem um carinho muito grande. E aqui em Minas Gerais, nós temos quase 15 filiais, nós temos um cenário muito grande de atuação. Então, nós temos algumas filiais e algumas garagens. Então, com isso, a gente tem, aí, nós estamos entre os maiores empregadores do estado também. No estado são quantos? Você tem na cabeça? No estado, nós estamos hoje em torno de 1.500, 1.600 funcionários. 50 mil funcionários do país. É brincadeira. É brincadeira. Estamos entre os 10 maiores empregadores do país, com muita honra. A nossa aposta é numa aposta de um país com mais segurança. Eu acho que tudo que vier para contribuir com mais segurança para o país, eu acho que só reforça a entidade pública, a entidade privada, de mãos dadas, para poder a gente realmente oferecer uma segurança melhor para a nossa população. Obrigado, parabéns para você. www.prosegur.com.br Obrigado. 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 Prazer em ver. Vamos falar de saúde. Vamos falar de carinho com a saúde, saúde dos mineiros. É exatamente o que o Mater Dei fez. Estou tendo o prazer de rever aqui o Fábio Mascarenha Silva. Ele cuida do financeiro do Mater Dei e deve cuidar muito bem, porque da Tavenia, essa sede nova, que foi um presente também no quesito paisagem urbana de Belo Horizonte, muito bacana, mas sobretudo com as novidades, sempre acompanhando a tecnologia. Tem novidade aí? Agora tem uma história de operações com robótica? Como é que é isso? Citua aqui o meu telespectador. Cirurgia robótica. Cirurgia robótica é o que há de mais moderno hoje. O Mater Dei adquiriu há um ano atrás o robô da 20XI, mais moderno do Brasil. Cirurgia robótica permite você fazer procedimentos menos invasivos, com uma recuperação muito mais rápida. Então o paciente faz a cirurgia hoje e amanhã já tem alta. Então é todo um corpo clínico especializado. A gente precisa de mandar os nossos funcionários, colaboradores, nossos médicos para fora para estudar, para fazer uma especialização exatamente específica só no robô. E a atuação da medicina robótica, ela se restringe a alguns órgãos, a algumas doenças? Como é que é isso? São várias especialidades. Você tem cirurgias ginecológicas, torácicas, cirurgias gerais. Então é bem amplo. O futuro da medicina é cirurgia robótica, porque ela é muito menos invasiva. Dá uma sobrevida para o paciente de forma muito mais rápida. Ele tem uma capacidade de melhora futura muito maior do que cirurgia aberta, por exemplo. No capítulo Oncologia também, o Baterdei tem dado aulas de boa perspectiva para quem necessita. A gente, em 2016, a gente inaugurou o Hospital Integrado do Câncer. É uma estrutura... Aqui na unidade aqui. Na unidade de contorno. É uma estrutura altamente especializada no tratamento de câncer, com todos os serviços num só lugar. Evita do paciente ter que ficar indo em vários locais para fazer exames e procedimentos. Como um corpo clínico totalmente especializado, o doutor Reinaldo e a equipe dele. Todo mundo conhece o doutor Reinaldo hoje no Brasil. É uma das referências do Brasil. Então é uma estrutura realmente especializada e centralizada no Hospital da Contorno. Por fim, nós temos uma unidade nova aí, ano que vem, vai ser inaugurada em janeiro. Betim. Betim Contagem. Betim Contagem. Divide ali. É, essa unidade vem para expandir a rede Baterdei para o interior de Minas, Betim, Contagem, o Oeste Mineiro também. A gente vai trazer para essa região toda a qualidade que o Baterdei oferece já em Belo Horizonte. São mais de 300 leitos, estrutura completa de exames, medicina diagnóstica, pronto-socorro 24 horas. Bacana, bacana. E inclusive maternidade e pediatria. Hoje está em falta em Belo Horizonte, na região metropolitana principalmente. Então a gente vai ter 24 horas, várias especialidades no nosso pronto-socorro. É um hospital realmente que vai mudar a vida das pessoas lá em Betim Contagem. Assinado Família Salvador. Salvador, isso mesmo. Prazer, parabéns para você. Meu parabéns pela sua gestão também. Obrigado. As finanças lá. Obrigado. 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 Falar em Hermes Pardines é falar do amigo Pardines, é falar de qualidade, é falar em saúde. Eu estou aqui com o Camilo, Camilo Leles. Camilo de Leles. Estou lembrando aqui da Barbacena, que tinha um Leles lá, mas sobretudo dessa família Pardines, que hoje tem esse reconhecimento aqui do mercado comum. Parabéns a vocês, ao grupo, eu queria que você até contextualizasse hoje os demais diretores, independente da sua área. Mas é um amigão, né? Um amigão que cada vez mais com ramificações aí pela nossa Belo Horizonte. Por aí vai, né? Pelas Gerais afora. Boa noite, Paulo. Realmente, o Hermes Pardines é uma tradicional família mineira, que tem um empreendimento voltado à saúde, que basicamente toda pessoa nascer em Belo Horizonte, desde criança, já está envolvida com o Hermes Pardines. Somos aí hoje, em Minas Gerais, 75 unidades. Repete pra mim? 75 unidades pela região metropolitana de Belo Horizonte. E ainda estamos em outras cidades, em outros estados, como Goiás, estamos em São Paulo e Rio de Janeiro também. Um diferencial sempre... A minha praia é Belvedere, Nova Lima, ali, a confluência. É a qualificação, o atendimento, a gentileza. Isso é um padrão, é uma norma, independente das velhas saudações que marcaram todas as unidades do Pardines. Exato. O espírito ronda, né? Do nosso Pardines. Esse espírito de hospitalidade é o que traz o cliente até o Wens Pardines. Exatamente esse é o nosso diferencial. É o cliente, em primeiro lugar, e todo o investimento para a hospitalidade e para o carinho com o cliente. Isso é a visão, em termos de mercado, de interação com o mercado, não é isso? Exatamente. Esse é o diferencial que nós temos e nós levamos esse diferencial, esse no-ho que nós temos aqui em Minas Gerais para outros estados também. E conseguimos fazer a diferença em São Paulo, em Goiânia e também no Rio de Janeiro, com esse espírito de hospitalidade que temos. Eu não acendi a luz ainda. Vocês têm uma unidade que é uma central, não é isso? Exato. De análise, né? Ela fica onde? Hoje nós temos o maior centro de realização de exames do mundo. Hoje o Wens Pardines processa mensalmente em torno de 8 milhões e meio a 9 milhões de exames por mês. São quase 100 milhões de exames por ano. Isso tudo no núcleo técnico que nós temos aqui na cidade de Vespasiano. São 120 metros quadrados, de área construída são 18 mil metros, onde são processados todos os exames do grupo Wens Pardines. É um espetáculo. Essa é a próxima gravação que nós vamos trazer para vocês aqui. No mais, parabéns, é a emoção do grupo, de toda a família, de todos os executivos que estão na frente dela. Estamos sempre empenhados em fazer o melhor trabalho, principalmente na área de saúde. Então nós temos que saber que tratar com carinho as pessoas que precisam desse ambiente é o nosso papel hoje. Eu sou suspeito para falar que eu sou testemunha desse processo. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Obrigadão, obrigado. 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 Obrigado.